Ele vem caminhando com sua bengala, cachimbo na boca e o amor a cantar. Num sábio falar, ele vem afirmar que o sagrado é em ti, que é pra dentro olhar. Soprando a fumaça no ar, cria asas e diz que com o pai ele vai conversar. E entrega as bênçãos com todo o acalento e se torna uma águia que vai me levar. Num voo tranquilo, ele mostra beleza, mas diz com certeza pra não se iludir. Pois o olho que fez tem que mostrar a pureza pro ego e a mente não persuadir. Ele diz que o caminho de luz e carinho é pra todos os irmãos poder compartilhar. E me mostra essa luz pra não pouse, está firme na vida, presente a manifestar. Ah, 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 ah. Num sábio falar, ele vem afirmar que o sagrado é em ti, que é pra dentro olhar. Soprando a fumaça no ar, cria asas e diz que com o pai ele vai conversar. E entrega as bênçãos com todo o acalento e se torna uma águia que vai me levar. Num voo tranquilo, ele mostra beleza, mas diz com certeza pra não se iludir. Pois o olho que vê tem que mostrar a pureza pro ego e a mente não persuadir. Ele diz que o caminho de luz e carinho é pra todos os irmãos poder compartilhar. E me mostra essa luz pra não pouse, está firme na vida, presente a manifestar. O nosso homem vai levantar, beleza? O nosso homem vai levantar, beleza? Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco Hoje a live, pra mim, é muito especial Falar desses queridos trabalhadores da Seara do Pai E até hoje tão sofridos, né? Ainda passa por muito preconceito E o preconceito nada mais é do que a falta do conhecer, né? A gente, antes de formular um pensamento Tomar uma, vamos dizer assim, um lado, né? Uma opinião, a gente tem que conhecer Então só assim a gente vai acabar com o preconceito, né? O preconceito é esse, é julgar antes de conhecer, né? Quem são os pretos velhos, né? Quem são esses trabalhadores E é isso que a gente tá aqui, né? Reunido pra conhecer um pouquinho quem são eles E eu convidei o Sid Clay Ele é lá de Recife Eu assisti uma live dele Onde ele contava a experiência que ele tem Com um amigo dele espiritual, né? Que trabalha com ele Que é um preto velho, uma preta velha E eu fiquei encantada, sabe? Com a sabedoria Com o amor contido nas lições Então eu convidei ele pra Pra poder tá passando aqui pra gente Né? Um pouquinho da experiência Nosso amigo já chegou aí, Sid Clay Antes de eu convidar ele aqui Pra tá agora conversando com a gente Eu vou ler um trecho de um livro Pra gente já ir entrando no clima Já se sintonizando, né? Já se familiarizando com esse assunto Eu gostaria muito que hoje Todos vocês que estão agora comigo Ao vivo Os que vão assistir depois Que abram seus corações, né? A sua mente O seu espírito Sabe? Sem julgar Sem tecer opiniões Antes de dar a oportunidade De conhecer esses lindos trabalhadores, tá? Então pra gente já ir entrando nesse clima Eu vou ler um trecho de um livro pra vocês Uma história E vocês vão gostar muito Fala assim Estamos todos a serviço do Criador Porém, de formas diferentes Em dimensões distintas Sem dúvida Disse concordando com minhas palavras Mas por que linha de preto velho? Tenho algo que me liga a todos vocês Justamente eu Que em minha última encarnação Tanto mal o fiz aos negros Não Na linha de preto velho Trabalhamos de diversas formas e maneiras Porém, uma delas é direcionar Sabendo escutar aqueles que nos procuram E tu Na tua essência Te encaixarás onde te sentires melhor Buscando a evolução E praticando a caridade Também não julgueis o mal que fez quando encarnado Pois fizeste Reconheceste teus erros E no final Sabes também que tiveste uma ligação com o povo negro Não tivestes? Sim, velho Tive sim Apaixonei-me por uma negra Lembrei de início Com grande ternura e saudade Sim E como desencarnaste? Aí ele responde Por meio de um chicote na mão de um feitor Pois bem Isso prova tuas últimas ligações Quando encarnado com o povo negro Apaixonou-se por uma negra E ainda guarda grande sentimento por ela E desencarnou no estalar de um chicote Assim como muitos e muitos desencarnam Caí de joelho diante daquele preto velho Que elucidava com tanta facilidade e clareza As dúvidas que ainda rondavam a minha cabeça E senti Como há muito tempo não sentia Uma lágrima escorrer no meu rosto Ergui minha cabeça E lhe perguntei Velho Você acha que eu estou pronto? Ele novamente sorriu E falou Sua lágrima já diz tudo, meu filho Estás pronto para a caridade E para servir o Criador Com humildade e com muito amor Terás A capacidade de mostrar o rumo correto Sempre ensinando que a lei é o caminho Haverá dificuldade? Sim Haverá Haverá Mas saberás vencê-las E terás como forma de pagamento O amor do teu próximo E isso bastará Pois o amor, meu filho É o nosso maior retorno Não há nada maior do que sentir do teu próximo O verdadeiro amor Se acha que estás prontos Sim, estás pronto, meu filho Serás um preto velho Que trilhou o caminho das trevas E que transcendeu para a luz Buscando reparar teus erros E ensinar que a lei divina É o caminho para o Criador Olhei para ele Sentindo a ternura em suas palavras E disse Está bem, pai O que eu faço agora? Pega nas minhas mãos, meus filhos Feche os olhos E deixa a energia te envolver Fechei meus olhos E fui envolto por uma energia cristalina Logo não me vi mais Com a roupa preta Nem com capuz Mas de roupa de saca Branca e simples Quem sou eu? O que fui? Eu? Um capitão Que fui corsário Em minha última encarnação E que diante da ganância Fiz coisas ruins E cair por causa disso Até hoje Busco reparar os erros que cometi Resgatando os meus Estejam onde estiverem O que serei? Essa sim Continua sendo uma excelente pergunta Ainda não sei a resposta Mas busco trabalhar Por meio da Umbanda Mostrando a encarnados E a desencarnados Que a lei maior É o caminho para a evolução E para o Criador Por intermédio dela Acredito que cada ser pensante Sempre tem uma segunda chance Continuarei meu trabalho Até onde o Criador assim permitir Salve as forças Meu filho Então gente Essa é uma mensagem assim Que a gente já consegue entender O caminho Que cada um tem que seguir O resgate E agora eu vou chamar o nosso convidado especial Para ele me ajudar Porque ele tem uma experiência Com os nossos amigos Pretos velhos Vamos esperar ele aceitar Olá meu amigo Boa noite a todos Boa noite a vocês Bom As notificações vão fazer os barulhinhos de sempre É A gente já até está Ficando acostumada Então meu amigo Antes da gente começar Eu gostaria que você Se apresentasse E fizesse a nossa prece inicial Posso Vamos lá Vamos fazer Então Eu convido a todos Para que Possam fechar os olhos Aqueles que sentirem-se à vontade Para fecharem os olhos Acalmarem seu coração Sua mente Que possam se ligar A espiritualidade benfeitora Nosso Senhor Jesus Cristo Pedindo a força A proteção Desses queridos pretos velhos Trabalhadores de Cristo Irmãos e irmãs de caminhada Rogamos a ti Meu Senhor Jesus Que proteja Ilumine A nossa amiga Nossa mediadora Aline Maciel Através da espiritualidade Que a guia Nesses trabalhos Que ela realiza Que esta live Senhor Seja Guiada Por tuas mãos Através Dos benfeitores Que possamos falar Com simplicidade Com amor Com responsabilidade Com alegria Envolve a todos nós A todos aqueles Que vão adentrar Da tua luz Da tua paz Que nossos irmãos Desencarnados Também Possam beneficiar-se Com os ensinamentos E que também Possamos aprender Pai nós Que estás nos céus Santificada Que seja O seu santo E bendito nome Que venha a nós O teu reino Que seja feita Tua vontade Assim na terra Como em todos Os círculos espirituais Ao bom nosso De cada dia Jesus Perdoai-se Nossas ofensas Na medida em que Nós estivermos Perdoando Todos aqueles A quem nos tem ofendido Não nos deixes Caer em tentações Livrai-nos Que a tua Benita luz Senhor Jesus Envolva-nos A todos nós Encarnados E desencarnados Hoje e agora Para todos sempre E assim seja E assim seja Então meu amigo Se apresente Para nós Tá certo É uma felicidade Muito grande Além de estar Aqui nessa noite No seu canal Na sua página Falando de um tema Que particularmente Eu gosto muito De falar Um tema que Para muitos É de uma alegria Poder ouvir Sobre os pretos férios Para outros É o preconceito Velado ainda E vamos procurar Juntos Nessa noite de hoje Tentar Mostrar Que O preconceito Só está Enraizado Porque nós queremos Enraizar Dentro de nós Mas meu nome É Cidclei Marques Eu sou Um grande amigo E admirador De nossa amiga Aline Maciel Aqui Sou trabalhador Do Cristo Pelo menos Tentando ser Um bom Trabalhador Do Cristo É Sou Médio Sou escritor É Passei muitos anos Dentro de uma De uma casa espírita Trabalhando Na parte mediúnica Onde eu eduquei A minha mediunidade Sou espiritualista Cristão Estou trabalhando Hoje Atualmente No Vale do Amanhecer Que Com certeza Muitos já devem ter ouvido Falar do Vale do Amanhecer Nós estamos hoje lá Aprendendo um pouco mais Desenvolvendo um pouco mais Sobre espiritualidade Sobre os trabalhos E falar um pouco De preto velho Dos pretos velhos É falar de cada um de nós É falar de como nós Muitas das vezes Nos acorrentamos Em nossos preconceitos Em nossos medos Em nossas inseguranças Na realidade Muita gente Quando vê falar Sobre os pretos velhos Acha que vem logo Alguém Voltado a Umbanda Ou ao Candomblé Que normalmente São os locais Onde se ouve Falar muito Dos pretos velhos Onde se vê As incorporações Dos médios Com os pretos velhos Porém As pessoas Por talvez Falta de De estudo Ou de querer entender Esquecem que Essas entidades Esses irmãos Esses espíritos Trabalhadores Não estão Apenas Dentro de um Terreno de Umbanda No Candomblé Os pretos velhos Também Eles se apresentam E trabalham Em muitas casas Espíritas Distas Kardecistas Ou não De acordo com Como as pessoas Querem entender isso Vamos encontrar Também Os pretos velhos Trabalhando Ativamente E de uma forma Até muito Clara E nítida Dentro De casas Espiritualistas Principalmente O Vale do Amanhecer Que o O grande Trabalho Do Vale do Amanhecer É feito também Pelos pretos velhos Aonde os pretos velhos Vêm trabalhar Nas consultas Espirituais A gente sabe A gente sabe Que nas fases Espíritas Existem O que chamamos De consulta espiritual Ou consulta fraterna Aonde Ali Os guias Ou os mentores Dos médios Vão estar ali Trabalhando Para dar assistência O esclarecimento O esclarecimento Uma cadeira Onde o médio Se senta Que no Vale do Amanhecer É conhecido como Apará Que é o médio De incorporação E ali Ele vai incorporar O preto velho Ou a preta velha Mas Todo o começo Da minha espiritualidade E eu vou chegar Como que Os pretos velhos Chegaram na minha vida E você pode interromper A hora que você quiser Viu Aline Comentar Falar Perguntar Escutar a sua experiência É por isso que eu convivei Nada Quando eu Eu tinha Mais ou menos Meus Acho Quarta série Já entrando Para a minha Quinta série Foi ali que começou A mediunidade Começou A aparecer Para mim De uma forma Nítida Porém Nem sabia Que era a mediunidade Em mim Porque As faculdades mediúnicas Que mais Foram fortes Em mim Era a psicografia Para quem não sabe A psicografia É a escrita mediúnica Quando O espírito Vem escrever Através do médio Alguma mensagem Em tempo de colégio Os meus colegas De sala de aula Ou até Minha de outra sala Chegavam para mim E diziam Ó Aquela pessoa Está tão triste Está passando por isso Alguma dificuldade E a sensação Que vinha para mim Na hora É de pegar um papel E escrever E eu pegava um papel E saía escrevendo Eram mensagens Que vinham De fortalecimento De encorajamento Para aquela pessoa E eu nem sabia Que eu estava sendo usado Pelos espíritos Porque eu não entendia Nada de espiritualidade De doutrina espírita Na época Nem imaginava Sobre essa palavra Mediunidade Então as pessoas Chegavam para mim Diziam que estavam Tristes Vinha a vontade De escrever E eu escrevi muito No tempo de colégio Muitas mensagens Eu escrevia E E distribuí Para as pessoas Anos depois Foi que eu vim saber Que aquelas mensagens Eram intuitivas Inspiradas Pelos espíritos Através de mim Foi passando os anos Até que A espiritualidade Quis com que eu pudesse Chegar A casa espírita E E naquela época Foi muito importante Para mim Porque Foi todo Um preparo Para tudo Que viria Lá na frente Na minha vida Então quando eu cheguei Na casa espírita Eu cheguei Em um momento Em que A minha irmã Está com um processo Obsessivo Muito grande Uma médica Que me indicou Para minha mãe Na época Quando ela estava Encarnada ainda Que levasse a minha irmã Para um centro espírita Que é um centro espírita Muito conhecido Aqui em Recife Que é o centro espírita Paz, luz e harmonia É um centro muito grande Conhecido aqui E minha mãe Levou A minha irmã Para lá Para fazer um tratamento De desobsessão Então nessa época Eu nem frequentava Mas teve uma noite Que minha irmã Começou a trabalhar E minha mãe Queria continuar O tratamento dela E me convidou Para acompanhar Eu fui com a minha mãe Entrei naquela casa As paredes Tudo branquinhas Tudo cheio de gente E eu chegava E eu olhava Para as paredes Tudo para as pessoas Sem entender nada Aline Só que Foi interessante Porque minha mãe Me levou E não voltou mais Para o centro E eu continuei Fiz a consulta Fiz os tratamentos Que se tem Na casa espírita O pás A luz fluidificada O tratamento De desobsessão Que toda casa espírita Tem Foi quando Eu comecei A frequentar As aulas Como Eu tenho Muita sensibilidade E só vim Entender as coisas Depois Foi quando Eu fui fazer Uma consulta E eu fui atendido Por um preto velho Na consulta E nessa consulta Ele Conversava Comigo E disse assim Filho Você já está Na psicografia E eu disse Inocentemente Em entender as coisas Como elas Não, não estou E o preto velho Disse assim Após nós vamos Liberar você Para a psicografia E eu Está bem Então eu comecei O meu trabalho Com a psicografia Interessante Que na época Em que eu fui liberado E nós Na época O desenvolvimento Da psicografia Era encostado Na sala Da consulta Na época Então Como eu não entendia Nada de mediunidade No dia que eu fui Na sala A única coisa Que me orientaram Os dirigentes Na época Foi que eu levasse Caneta e papel Apenas isso Não me disseram Mais nada Eu entrei na sala Me sentei na cadeira Só estava aí Uma outra moça E eu perguntei Para ela E agora O que eu faço Porque não tinha Um dirigente Na época Ela fez Tu tem que esperar Mas esperar o que Não esperar Que tenha comunicação Alguma coisa E eu fiquei lá Com a mão no queixo A moça Que estava lá Ela já estava um tempo E ela estava desenhando Foi quando Eu escutei ali Uma voz Que disse assim Para mim Pegue a caneta E você vai escrever O que eu estou Ditando para você O que eu vou falar Para você E eu Tá certo Então o espírito Começou a falar E eu comecei a escrever O que ele estava Falando para mim E todas as segundas-feiras Que tinha O desenvolvimento Da psicografia Eu ia para lá Me sentava E o espírito Vinha e dizia Pega a caneta Vamos escrever isso E quem sempre Me orientou No meu desenvolvimento Mediúnico Eu sempre digo A todas as pessoas Que perguntam para mim Foram os espíritos Eles foram Meus professores Meus orientadores Eles foram Que me orientaram Com a psicografia Porque Eu Às vezes Eu ia Atrás De pessoas Para tentar Me ajudar E não encontrava Então os próprios espíritos Viam e me orientavam E foram eles Que me orientaram Em tudo Em prestar Mais atenção Com as mensagens A questionar Os espíritos Porque às vezes Quando eu ia receber As mensagens Eu sou médico Consciente Então às vezes O espírito Estava falando Comigo E eu estava Falando com o espírito E eu escrevia As mensagens Então foi nesse Tempo De psicografia Que eu comecei A receber A mensagem De um espírito Não é Que Toda vez que Terminava Finalizava a mensagem Esse espírito Assinava como Vovó Catarina Até então Essa 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 irmã espiritual Começou a vir Muito comigo Começou a escrever Comigo E eu comecei Desde sempre A ter um carinho Muito grande Para os preços férios Cada um Vai ter Sua particularidade Em relação Aos guias E mentores Tem gente Com todo respeito E nada contra Tem gente Que adora Gosta muito De Joana de Angelis Tem outras pessoas Que gostam muito Da maneira como Emmanuel Que foi o guia espiritual De Chico Xavier Trabalhava E atuava Com Chico Tem gente Que gosta De Doutor Bezerre de Menezes Nada contra Mas eu sempre Tive um carinho Um amor Pelos pretos velhos Então Ela começou A vir A escrever comigo Até então Vovó Catarina Nunca tinha Incorporado em mim Ela sempre Vinha Só escrever Comigo Claro que Vinha outros Espíritos A escrever comigo Mas ela sempre Vinha Então foi Quando os espíritos Começaram A se aproximar De mim E depois Eu conheci Meu guia espiritual Eu soube Quem era O meu guia espiritual Lá na frente Eu falo Como foi Que eu consegui Saber Quem era O meu guia Como que foi Com você Com o meu guia E vovó Catarina Ela sempre Teve um carinho Muito grande Por mim Não que ela Não tenha Com as outras pessoas Não estou dizendo isso Mas comigo Como ela Vinha Escrever O meu guia Catarina Sempre teve Um carinho Um carinho De vó De mãe Mesmo Comigo Então ela Começava a escrever E eu escrevi Muito com ela Com o passar dos anos Foi quando Eu passei Por uma situação Pessoal Minha Muito difícil E nessa época Eu já tinha Eu acho Mais de quatro anos Ou cinco Mais ou menos assim Eu já vinha Trabalhando Na desobsessão Com a Com a Psicografia E Foi quando eu fui Era um domingo A tarde Eu estava muito aperreado Muito aflito Mesmo Estava desesperado Naquela tarde De domingo E o que me veio Na mente Foi para ir Para o apartamento De uns amigos Meus Na época Porque todo domingo Eles iam E faziam Um evangelho No lar Eu sabia Eu sabia Que eles faziam E o que me Vinha na cabeça Só era Para ir Para o apartamento Deles Eles sempre Se juntavam Com cinco Seis pessoas E eu fui Para o apartamento Eu bati a porta Eu entrei Eles iriam Começar Indo o evangelho Eu estava Muito aperreado E eu só queria Escutar o evangelho Naquele momento Eu não queria saber De comentar De nada Aí Me convidaram Para me sentar Na cadeira Perto da mesa E eles abriram O evangelho Fizeram uma prece E abriram Eu só queria Escutar Naquele momento O evangelho E os comentários Comentou uma pessoa Comentou outra E passaram A palavra Para mim Aí O interessante Foi que Foi aí Nesse evangelho Foi a primeira vez Que vovó Catarina Incorporou em mim O termo Incorporar Para quem Talvez Esteja aqui E não entenda O que é essa palavra Incorporar Não é que o espírito Vai entrar Dentro do médio Porque o espírito Não vai entrar Dentro do médio O termo Incorporar Foi um termo Que Allan Kardec Utilizou E é utilizado Em outras Denominações Religiosas Que trabalham Com a espiritualidade O espírito Ele só vai Se aproximar Um pouco Do médio E vai transmitir Pensamento A pensamento Com o médio E vai usar As cordas vocais Para transmitir Uma mensagem Ou Pela mão Se o médio For o médio Escrevente Ou pelo ouvido Pela mediunidade De audiência Que é o escutar Então Interessante Aline Que naquele momento Quando eu fui Começar A comentar O evangelho Interessante Porque Eu estava com a cabeça Cheia Ser de problema Aperreado Angustiado Naquele momento E quando eu Comecei a falar Eu me senti Como se eu estivesse Saindo do corpo E nunca tinha Acontecido aquilo Foi como se O meu espírito Estivesse se afastando Do corpo E naquele momento Quando eu comecei A falar Ela já estava Incorporando em mim A preta velha E minha voz Mudeu totalmente Porque alguns médios Quando tem a incorporação A voz não vai mudar Vai ser a própria voz Do médio Que o espírito Vai falar E às vezes Pode confundir Tanto Quem está ali Mas não é a voz dele Porque pode Alterar a voz Do médio Pode Como o médio Pode falar Normalmente Com sua voz Mas é o espírito Que está lhe transmitindo A mensagem Então ela Incorporou em mim Eu me senti Como se eu estivesse Saindo do corpo E ela incorporou E ela comentou Por 40 minutos Mais ou menos O texto Do evangelho Quando ela Quando ela Se afastou De mim E eu voltei Só tinha falado Antes de mim Somente duas pessoas A dirigente Do trabalho Disse assim Bem Eu acho que ninguém Aqui tem mais nada Para falar Depois de uma mensagem Como essa Então Foi a partir Desse evangelho Que aquela preta velha Não se afastou Mais de mim Depois que ela Incorporou em mim Naquele evangelho E uma ressalva A gente sabe Que um evangelho Lá Não é Um local Para se haver As incorporações No meu caso Foi um guia espiritual Que incorporou Naquele momento Para passar uma mensagem Que a gente sabe Que há toda Uma preparação Vamos dizer assim Uma permissão Para que um guia Venha dar Uma mensagem No evangelho No lar Porque o evangelho No lar Não se pode Ter incorporação Porque se você Não tem uma educação Mediúnica Você não sabe Com quem você está Trabalhando É um risco Lá no livro Dos médios O próprio Allan Kardec Fala Abrir as portas Para qualquer espírito É trazer confusão Para a gente De uma reunião O próprio Kardec Gostava muito Das invocações Diretas Que é quando você Chama o espírito Diretamente Pelo nome Só que nós não Nós não vamos Entrar no termo No assunto Das invocações Porque é um outro Temo Um outro assunto Mas só por Curiosidade Quem sabe De uma próxima Quem sabe Né Então a partir Daquele momento Aline Ela quando Ela incorporou Então ela começou A vir Foi quando eu comecei A ir trabalhar Na desobsessão Quando a Psicofonia Que é a incorporação Apareceu para mim Então Ela Ela sempre vinha Para Para quem não sabe Um trabalho de desobsessão Vai vir guias Mentores Vai vir Outros espíritos Que estão Dentro de uma sala Mediúnica Eles podem Não incorporar Nos médicos Mas estão ali Trabalhando Médicos Enfermeiras Freiras Padres Todos estão ali Trabalhando juntos E lá na casa Que eu trabalhei Tem o hábito De quando terminar Os trabalhos Os mentores Dos médios Na sala Eles vêm Através dos médios Dar uma mensagem E No final da reunião Minha preta velha Sempre vinha Através De mim Para passar Uma mensagem E foi Passando Todo o tempo Em que eu fui Trabalhando A minha mediunidade Trabalhando Depois chegou As palestras Todinho E ela Naquele momento Estava preparando Para mim Um outro trabalho Que nem imaginaria Eu visitei Porque tinha Muita vontade Na época De conhecer Um terreiro De Umbanda Porque eu nunca Tive preconceito Com a Umbanda Nunca tive preconceito Em relação A Por ela ser Uma preta velha Incorporar em mim Alguns anos Passaram-se E a gente Foi fazer Um auxílio A uma amiga nossa Com outras pessoas E na época Tinha uma mulher Que é a média De incorporação Eu não fui Para trabalhar Espiritualmente Não no sentido De incorporar Mas fui para ajudar Com um passe E aplicação Das energias Então No final Do trabalho A média Incorporou A preta velha E ela Sempre me chamava Assim Carinhosamente A minha preta velha Sempre me chama assim Meu menino Ela sempre me chamava Carinhosamente Como meu menino Ou meu filho Mas normalmente Na época Ela me chamava Muito de meu menino E ela chegou Para mim E disse Para a média Eu quero falar Com aquele menino Que em casa Era eu Eu fui falar Cheguei perto Da preta velha E ela fez assim Muito obrigado Meu filho Aí eu fiz Muito obrigado Pelo que Ela fez Muito obrigado Por você permitir Que através de você Eu pudesse vir Por você não ter preconceito Em deixar que essa preta velha Possa vir Deixar uma mensagem E a gente sabe O preconceito Que muitas pessoas Tem em relação A preta velha Por mais que as pessoas Digam que não Tem preconceito Principalmente E eu digo isso Hoje em dia Talvez não tanto Mas já teve época Que dentro De uma casa espírita Dentro Dentro Encoste aí por favor Estou fazendo uma live Obrigado Dentro Desculpe Porque live é assim mesmo Entre pessoas De dentro É Cachorro late Tudo acontece Aí O preconceito Era maior Antes Dentro da casa espírita O médio Não podia incorporar Em preto velho Porque Antigamente O que as pessoas Diziam Preto velho É um espírito Que não é evoluído Até hoje O velho É um espírito Justamente Talvez não tanto Mais como antes Porém Existem preconceitos ainda Porque conheço Médios Que trabalham em consulta E que Não dizem Afirmativamente Que o guia Que está trabalhando É um preto velho Tem vergonha Preferem dizer Não O meu guia É um médico É um médico Eu nunca tive Eu nunca tive problema Contar isso Nunca tive medo De dizer Ah, eu trabalho Com preto velho Nunca tive problema E não tenho E você já sofreu O preconceito Cílio De você falar Você já sofreu Algum preconceito De você falar Ah, eu vou aqui Te aplicar um passo E eu trabalho Com preto velho E a pessoa fala Não, não querer Já aconteceu alguma coisa Com você Com relação a isso? Não, graças a Deus Eu nunca tive Esse problema Em relação a isso Porque quando Eu fui Liberado Com os trabalhos Mediante da casa Eu já escrevia Com ela Tudinho Nas incorporações Ela já vinha Comigo Na desobsessão Então as pessoas Já sabiam Dentro da casa Espírita Que eu trabalhava Com uma preta velha Para minha surpresa Com partalizando A casa onde Eu trabalhei Ali É uma das poucas Casas Aqui em Recife Que ainda Se trabalha Com a consulta Espiritual A maioria das casas Aqui de Pernambuco Não se trabalha Mais com isso O que é a consulta Espiritual? A pessoa vai Para a casa Espírita Vai preencher Uma fichinha Com nome Pelo menos Dependendo da casa Lá A pessoa preenche Uma ficha Com endereço Entra em uma sala Que é bem grande Onde tem normalmente Dez Doze médios Na nossa casa Diminuiu muito A quantidade de médios Que existiam E ali O médio vai incorporar A sua entidade De trabalho A pessoa vai se sentar Em uma cadeira Ao lado do médio E vai escutar A orientação Do guia Do médio Ou a própria pessoa Vai conversar Na época Estava faltando Médios Que trabalhassem Na consulta espiritual Eu fui fazer Uma consulta E eu disse assim Para o irmão O guia do médio Meu irmão Eu gostaria De saber Se eu poderia Trabalhar Para ajudar Na consulta Só que a gente Sabe Que a maioria Dos médios Que trabalham Na consulta Muitas vezes Eles foram preparados Para trabalhar Na consulta Porque você vai Encontrar médios Que tem às vezes Vinte Vinte e cinco Trinta anos Dentro de uma casa Só trabalham Incorporando Em um trabalho De desobsessão Mas não estão Trabalhando Em uma consulta Espiritual E ele disse Filho Que bom Ficamos felizes Em saber Que tem alguém Que quer trabalhar E assumir Novas responsabilidades Então Tem gente Que passa No desenvolvimento Da consulta Dois meses Três meses Ou até menos Depende muito Do seu processo Eu passei Apenas um mês Até porque Eu já trabalhava Incorporando Na desobsessão E o meu trabalho O meu desenvolvimento Na consulta espiritual Da casa Quem vinha Trabalhar comigo Era quem? A preta velha Então ela que vinha Trabalhando comigo Ela vinha me ajudando No meu desenvolvimento Da consulta Quando eu terminei O processo de um mês Então eu fui fazer Uma consulta Para ser liberado Fui liberado Para trabalhar Na consulta Da casa Só que até então Eu não sabia Quem é que iria Eu torcia A Lima Para trabalhar Com ela na consulta Aí eu queria trabalhar Com a minha preta velha Mas eu não sabia Com quem eu iria trabalhar Aí eu fui fazer a consulta E eu fui E perguntei Irmã Eu queria saber Quem é que vai ser Meu guia de trabalho Quem é que vai trabalhar Comigo na consulta Aí o irmão fez assim A sua preta velha Que vai trabalhar comigo Você não sabe Quanto eu fiquei feliz Naquela noite ali Em saber que eu iria Trabalhar com a minha preta velha Na consulta A gente cria Esse carinho Esse vínculo A gente acaba sendo acolhido Por eles também Assim nós Que é o médium Muito, Aline Muito E assim Interessante Porque eu passei Mais ou menos Uns 10 anos Mais ou menos Trabalhando na consulta Com ela É interessante Que ela tem Ela tem uma forma Muito particular Em atender as pessoas Interessante Que nesse processo Todo com ela Depois Apareceu Aconteceu Um outro preto velho Que veio também Trabalhar comigo Que foi Que foi não Que é pai José Que ele não deixou De existir Pai José É um outro preto velho Que trabalhou muito tempo Também comigo Ele começou a vir Se aproximando E é interessante Que os dois Tanto a avó Catarina Que trabalhava comigo Na consulta E o pai José Eles têm Particularidades Muito distintas No modo de Trabalhar comigo A avó Catarina E isso é uma coisa Aline Que muitos médios Têm O preconceito De ser homem Incorporar Uma mulher Vamos colocar assim Dessa forma Para as pessoas Entenderem Porque tem um homem Que tem aquele negócio Sei lá Seu machão Não sei o que Porque eu tenho Que incorporar Uma mulher Trabalhar com Guia mulher Não é? Eu nunca tive Esse problema Então Quando ela vinha Eu deixava ela Falar Porque eu sabia Com quem eu estava Trabalhando Eu tinha segurança Em quem eu estava Trabalhando Então ela vinha Às vezes Aline A minha preta velha Quando vinha Conversar com Com as pessoas Ela botava a mão Aqui nos quatro Eu deixava ela botar Porque não é o fato De eu incorporar Vamos dizer assim O espírito de uma mulher Vamos colocar dessa forma Que eu vou dizer É de ser homem Isso é Isso é bobagem Isso é um preconceito Também, né? Isso é um preconceito Também Não é? Então ela vinha Falar Eu deixava A minha voz Com ela Mudava muito Porque tem uma voz Muito grave Minha voz muito E a voz E quando ela vinha Era uma voz De mulher mesmo Quando vinha Através de mim E ela falava Conversava Eu me lembro Que em uma das consultas Eu nunca esqueci Desse dia Aline Veio uma jovem Que ela sentou Na cadeira ao meu lado E disse assim Eu estou Muito aflita Eu quero saber Por que Eu perdi O meu bebê Quando disseram Para mim Que eu ia ter Esse bebê E como eu sou Médio consciente E eu disse Logo no começo Da live Às vezes Eu converso Com a entidade Quando está comigo O médico O médico pode fazer isso Quando ele já tem Segurança Já tem um certo tempo E eu vi assim Vovó E agora O que a gente vai O que a gente vai falar Porque era uma mãe aflita Que tinha perdido Um bebê Aí a preta velha Disse assim Filho Não se preocupe Deixe que eu falo E aquela E aquela mãe Estava ali Era uma jovem ainda Já tinha Tentado outras vezes Engravidar E não conseguiu Aí a preta velha Disse assim Para ela Filha Quando você Estiver triste E lembrar Do seu bebê Ore para o céu Aquela estrela Que estiver brilhando É o brilho Do teu filho Que está lá E começou a falar E aquela moça Saiu tão consolada Tão feliz Não feliz Por ter Perdido o bebê Mas por ter Encontrado Um consolo Naquele momento Ela foi acolhida Exatamente Se sentiu acolhida Aquela moça E principalmente Que o O ancião Um vô Uma avó Independente Se é um preto velho Se é um encarnado Ele é sempre mais sábio A gente Quando é É acolhido Pelos nossos avós Ou vem uma pessoa De mais idade Nos dá um conselho Nos orientar É sempre Muito Leve Muito carinhoso Então a gente Se sente muito Realmente Muito acolhido A gente sabe Que Quem já conversou Com o preto velho Com o preto velho Sabe como Eles são carinhosos Eles são afetuosos Eles podem até Falar um pouco Mais Mais firme Dependendo da situação Dependendo do caso Dependendo da pessoa Eles podem falar Mais firme Mas eles sabem Serem Os avós E os avós Que você falou De colocar no colo De orientar De falar Tudo Teve E Interessante Que temos que saber Uma coisa É Quando os pretos velhos Eles trabalham Eles vão trabalhar De formas diferentes Na Umbanda No Candomblé Eles vão ter Uma forma de trabalhar No centro espírita Eles vão trabalhar De uma outra forma Dentro da Umbanda Eles vão passar As ervas Os banhos Eles vão As defumações Os passes Então eles vão usar As suas técnicas Na Umbanda Como eles podem E a liberdade Que eles têm De trabalhar Assim Dentro da casa espírita Eles são mais restritos Eles não vão passar Nunca uma erva Nunca vão passar Um trabalho Mais específico Eles vão passar O passo Água frutificada Vão orientar E é como a gente Estava falando Na sabedoria Que tem um espírito Desse Porque as pessoas Ainda estão Muito apegadas Aquele preconceito Que a gente traz Lá Detrás Do preto Do preto Ser Um escravo Não é um ser iluminado Se a pessoa Foi um escravo Ele não pode ser Um ser iluminado Ele não tem conhecimento Não tem Não tem Estudo Para entrar Para falar Para aconselhar Muito pelo contrário Assim Quando eu peguei Quem já leu Aquele livro Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho A gente vê Como foi Criado O nosso Brasil Foi através Do suor Das lágrimas Do sofrimento Do povo Preto Que foi humilde E manso Para construir O nosso Brasil E a gente Até hoje Ainda não conseguiu Entender Olha que Espíritos São esses A grandiosidade A sabedoria Que eles têm De mesmo Diante de Todo sofrimento De toda dor Eles foram tirados Do seio Da materno Da pátria Eles foram Trazidos para cá Como animais Como está escrito No livro E mesmo assim Eles reencarnam No nosso Brasil Eles trabalham No plano espiritual Para a gente Sempre continuando Acolhendo Orientando Amando Que é experiência Que é espírito Mais iluminado Do que esse E a gente ainda Como aconteceu Naquela Todo mundo conhece Aquela história Do centro espírita Onde eles chegaram O preto velho Se apresentou E não pôde ser Trabalhar Ficar Foi convidada A se retirar Por ele ser um negro Por ser um preto velho Então a gente Então a gente ainda acha Que a cor A origem Daquele negro O preto Ainda faz Alguma diferença A gente ainda tem Onde eu botei Até o nome Dessa live Show Preconceito Porque a gente ainda Luta diariamente Com esse preconceito Então O mais importante Disso Que eu trouxe você Meu amigo Para falar Sobre essa Sua experiência É mostrar O amor O carinho A dedicação Ela poderia Estar fazendo Milhões Ter escolhido Milhões de lugares Para estar Poderia estar Trabalhando Com o povo Dela Lá Lá na África Na Angola Lá na Onde Ela veio Ela escolheu Estar aqui No Brasil No local Onde eles Sofreram Deram a vida Deram O seu A sua experiência O seu sofrimento Foi todo aqui E mesmo assim Eles continuam Nos amando Nos acolhendo É como a gente Falou ali No livro Eu estava falando Eles são Um povo que Vem acolher Vem orientar Como você falou Com todo esse carinho Que eles têm Nos mostrar Uma coisa interessante Eu acho que Eu já até comentei Com você Até eu Tinha esse Receio De falar Que eu também Tenho Esses Trabalhadores Comigo Antigamente Eu ainda ficava Fala ou não fala Como essas pessoas Vão interpretar A minha preocupação Maior Era como o outro Ia me ver Era um preconceito Meu E aí eu comecei A estudar 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 Porque o que Vai acabar Com o preconceito É a gente Começar a conhecer Entender Conhecer E respeitar Como Deus falou Jesus O mestre No Jesus O mestre Falou Somos todos irmãos Somos todos iguais E aquele Eu vou falar Aquele trabalho Que eu faço De terça e quinta Que eu falo Que é o café Com pão espiritual Eu comecei a fazer Com um guia Meu Um médico Um mentor Que ele era Um rapaz novo Magro Alto Sempre com uma roupinha Branquinha Mas novo E conversava assim Falava comigo Toda vez que eu estou Fazendo essas lives E ele sempre Me orientando E falando E eu Olhando pra ele Eu vejo o que? Um médico Olhando pra ele Um menino novo Estudado Me orientando Nos estudos Sobre as lives E ali eu comecei Trabalhando com ele Nessas lives Um belo dia Eu passei uma noite Em claro Com ele em pé Do meu lado Falando comigo Me explicando Desse novo trabalho Que eu ia fazer Que seria o café Com pão espiritual E ontem Então eu não entendi Falei E aí pra fazer? Falei Eu vou fazer, né? Ele falou Olha, vamos fazer Esse trabalho assim Eu falei Eu não tenho tempo Porque eu tenho que trabalhar Tenho filho, né? Tenho que acordar cedo Ele falou Se você não tem tempo Acorda uma hora mais cedo Foi onde ele marcou Esse horário Né? Se não tem tempo Arruma o tempo E aí eu comecei esse trabalho E ficava me questionando Por que café Com pão? O que tem café A ver com isso E tal? Mas também não sabia Um belo dia Eu passei outra noite Eu passei em claro Com ele em pé Do meu lado E ele me explicando Ele respondendo Ele falou Hoje eu vou responder Hoje você está preparada Pra entender Quem eu sou E ele daquela Daquela Que ele se Ele se mostrava pra mim Um rapaz novo Branco, né? Vestido com uma roupinha Parecia um médico Ele se transformou Em um preto velho E ele falou Você está me vendo? Eu sou ele E ele sou eu Eu estou com você Daquele jeito Em um lugar Num tipo de trabalho Eu vou estar com você Desse jeito Em um outro lugar Em outro tipo de trabalho Mas nós somos O mesmo espírito Só que em determinados Locais e situações Eu vou estar ali Me mostrando Daquela forma O trabalho necessita Que seja daquela forma E daí eu vim entender O porquê do café Que o café é do preto velho, né? Preto velho E o que é esse trabalho Que eu faço na manhã? Nada mais é do que Uma orientação Uma ajuda de entender Como é Como é o desencarno Como é a vida após a morte É acolher Essas pessoas Que entenderam Como funciona O ente querido Desencarnou Será que ele está bem? Será que não tem? Será que sumiu? Acabou? Evaporou? Ele está do que? Cuidando do que? Ele falou Não existe só os doentes Do corpo físico Existem também os doentes espirituais As pessoas que estão Adoecendo a mente Que estão se sentindo sozinhas Perdidas Então nós vamos fazer Vamos alimentá-los Com o pão espiritual Que é Os ensinamentos Do Cristo Que a vida não cessa aqui E eu fiquei Em êxtase Sabe o que é você ficar em êxtase? Foi como eu fiquei Quando ele passou Quando eu vi Que eu jamais imaginava Que seria um preto velho Que estava Esse tempo todo Me ajudando a estudar Me orientando Por quê? Por o preconceito meu também Porque a gente Ainda traz para a gente Achar que Um preto velho Não tem Uma sabedoria Para nos orientar Num trabalho desse Então Eu costumo dizer assim Que ensinamento Maior do que esse Vivido por mim Vivido por você Não tem Então acho que A nossa missão É essa Mostrar para as pessoas O quão importante Eles são Que não há diferença Se ele é preto velho Se ele é tabuco Se ele é um médico Se ele é um enfermeiro Se ele é um padre É um trabalhador Da seara do pai Trabalhador que está aqui Para nos ajudar A enfrentar Esse mundão difícil Que a gente está vivendo Nos acolhendo Nos orientando Agora E mais do que nunca Quando eu falei A gente precisa Mais do que nunca Levantar essa bandeira Tomamos uma época Como eu até falei Que você vai ser Muito oportuno Na semana que passou Da consciência negra Hoje em dia Não adianta Você não ser racista Você tem que ser Anti-racista Tem que levantar Essa bandeira De mostrar Olha Chega gente Já deu tempo Nós estamos Caminhando Para um planeta regenerado Com os pensamentos Ainda lá atrás Então a gente precisa Mostrar para eles Que O ruim Somos nós Espíritos encarnados Nós seres humanos Que fazemos Da forma errada Que nos conduzimos E usamos Às vezes O nome deles De forma errada Não eles Na sua pureza Na sua essência Não é isso? É E lembrar Aline Uma coisa Que as pessoas Precisam entender Colocar na sua mente Nem todo preto velho Que se apresenta Foi um escravo Alguns foram escravos Mas nem todos Por quê? Porque o espírito Quando ele é evoluído Quando ele é esclarecido Ele pode assumir A forma Pé-espiritual A forma fluídica Que ele quiser Como Provavelmente Eu não estou afirmando Se ele é o teu guia Ou não Depois ele vai chegar Para você E vai dizer Para você isso Ele se apresentava Para você Como um rapaz Jovem Por quê? Porque ele esperou O seu momento De amadurecimento Para depois Ele mostrar Para você Como ele Ele é realmente Um preto velho Talvez Se ele aparecesse Para você No começo Como um preto velho Talvez você não aceitasse Logo assim De coração aberto Eu ia falar Não, filho A gente tem que ir Para outro lugar Para trabalhar com você Não é? Eu ia falar Não, não A gente vai ter que ir Em outro lugar Então o preto velho Foi escravo Alguns foram Mas a sua grande maioria Não foram escravos E só querem Se apresentar Com um preto velho Nesse trecho Que a gente leu Aqui eu li Aqui no começo Para a gente se harmonizar Ele estava falando Ele foi Uma pessoa Que foi Que caçava Os escravos Que transportava Nos navios Fazia esse Esse câmbio negro Não sei se é câmbio negro Que fala Como é que fala Pirataria Não sei Ele buscava Os escravos E trazia Ele trabalhava Dessa forma Açoitando Rancando Os filhos Das mães E depois Ele se tornou No que Ele foi Trabalhar Na linha Dos pretos velhos Ele escolheu Porque Muitas das vezes A gente escolhe Com uma maneira De resgate Eu quero resgatar Tudo aquilo Todo o meu preconceito Tudo aquilo Que eu fiz De mal Que eu humilhei Hoje eu vou Sentir na minha pele Aquilo tudo Que eu fiz Tudo que aquelas Pessoas sofreram Hoje eu quero sentir Então a gente escolhe Hoje mesmo Eu estava lendo Vendo um vídeo Do Divaldo E ele estava falando Euripides Passamu Ele se Plasmou Como um preto velho Olha o espírito Que era E como ele se Plasmou Porque naquele momento Era importante Para ele E para o trabalho Que ele se materializasse Daquela forma Entendeu? Tem uma coisa Aline O preconceito Das pessoas ainda Por exemplo Um espírito Não pode se apresentar A forma fluida De um preto velho De um ancião Não pode É preconceito Mas Um espírito Pode se apresentar Como uma freira Ué Qual é a diferença? Porque Um espírito Pode se apresentar Como uma freira E ele não pode Se apresentar Como um ancião Como um velho Como um preto velho Não é? Quer ver um detalhe Interessante No livro Nosso Lar Clarence Como ele André Luiz Descreve Clarence Como Clarence É É um ancião Um senhorzinho Cabelos brancos Barba branca E com o que? Um cajado na mão Ele vem andando Com o cajadinho Dei na mão O que que é? O que ele é? A diferença é que Ele é branco Ele é igualzinho A um preto velho E por que a gente acha Que Clarence Na figura de Clarence A gente acha normal Ele ser um senhor De barba A gente consegue A gente consegue Aceitar Ser um senhor Um velhinho Com o cajado na mão Um espírito evoluído Mas a gente ainda Não consegue aceitar Um preto Com barbas Um cajado na mão E a gente olha ele Como um inferior Mesmo que ele seja Um espírito De muita luz Tem tantas histórias Que falam justamente Sobre essa quebra Do preconceito Do preto velho Eu ouvi uma vez Em uma palestra Eu não sei Se é verdade ou não Porque eu nunca li Mas teve uma palestrante Aline Estava comentando Disse que Que Divaldo Logo quando ele Era mais novo E estava começando Seu trabalho De expansão Diz que uma vez Ele foi convidado A dar uma palestra Em uma determinada casa Aí disse que Divaldo chegou lá Foi Se preparou Estudou para dar uma palestra Quando ele chegou Ao local Onde ele iria dar uma palestra Ele não sabia onde era Ele foi Pegou o endereço Chegou Quando ele chegou Na frente Do local Onde ele iria falar Era onde? Era um terreiro de Umbanda Aí disse que Ele parou Olhou assim E ficou assim Eu vou dar uma palestra E não queria entrar Quem foi que apareceu Para ele? Joana de Ângeles Aí Joana de Ângeles Estava na porta Do terreiro E disse assim E aí Divaldo? Eu vou entrar Você não vai entrar não? Ou seja Joana Já fez aquilo Para Divaldo Quebrar o preconceito Que ele tinha Dentro do terreiro de Umbanda E ele foi lá Tem uma outra história Que é verídica Que Diz que na época Quando Chico Estava encarnado ainda Chico Xavier Todo mundo sabe Do trabalho que ele fazia Diz que uma vez Chico estava lá Em Ficoração das mensagens Chegou um dirigente De uma casa espírita Aí foi falar com Chico Esse Chico Está passando por uma dificuldade Não sei o que Pode me orientar Pode me ajudar Aí disse que Chico Olhou para ele E disse assim Olha Eu não posso ajudar você Aí eu disse Que o dirigente Olhou assim Você não pode me ajudar Aí disse Não Eu não posso ajudar você Mas eu sei um local Onde você vai encontrar A ajuda que você quer Aí disse Diga Chico Onde é Eu vou lhe dar o endereço Aí disse Que Chico pegou um papel E anotou Tá 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 O endereço E entregou o papel Para ele Diz que quando o dirigente Olhou Estava assim Centro de Umbanda Tal Aí o dirigente Da casa espírita fez Chico É um terreiro de Umbanda Aí ele fez Mas é lá que você Vai encontrar a ajuda Que aqui eu não posso lhe dar Diz que o dirigente Foi Para esse terreiro de Umbanda Todo melindrado Todo com medo Não queria que as pessoas O reconhecessem Quando ele entrou Do terreiro de Umbanda O que é que ele encontrou? Vários outros dirigentes De outras casas espíritas Lá Porque às vezes O trabalho que uma casa espírita Com todo respeito Não faz O pessoal recorre o quem? Ao Espírito de Umbanda Que sabem fazer os trabalhos Muitas das vezes Isso é para quebrar o preconceito Porque é assim A espiritualidade Não tem preconceito Eles trabalham juntos Um respeitando o outro O preconceito é nosso Então nós precisamos Quebrar esse preconceito Com a forma Como os espíritos Apresentam Se vem com uma freira Se vem com um preto velho Não importa Não está vindo para fazer o bem Para ajudar Para ensinar o amor Não importa Isso aí O importante Eu acho Não é que a gente tenha vergonha De falar Como eu falei aqui Na frente de vocês Que eu tinha esse preconceito Eu Tinha Até que eu Chegou um ponto Que eles entenderam Que eu estava pronta Para receber a notícia Que era um preto velho Que estava aqui Fazendo esse trabalho Então a gente não pode Ter essa vergonha Porque o importante É a gente Se conscientizar Se analisar Observar Se realmente você Tem esse preconceito Ou se você não tem Para que você possa Assim trabalhar ele Estudar Buscar o conhecimento Se desarmar Porque a gente Isso é uma coisa Que vem enraizada na gente A gente vem de Séculos e séculos De encarnações E reencarnações Trazendo conosco O preconceito Então Que a gente possa Reconhecer Admitir Porque a partir do momento Que você admite Você reconhece É um passo à frente Para você poder Começar a trabalhar Aquilo dentro de você É estudar Estudar Para poder Entender Estudar Muito bom Sabedoria De preto E vai Estrarar Ele está Aplicando um passo Em você Ele está Tirando as suas energias A fumaça É uma forma De queimar as energias Também Olha Eu vou Tem uma mensagem aqui Que é uma Que é uma oração Não é Que é a oração Aos pretos velhos Que quem Quem Faz essa oração É um Bandista Muito conhecido No meio Alain Barbariel Se eu pronunciei o nome dele Perdoem Porque o nome dele É diferente Mas ele diz assim Nessa oração Aos pretos velhos Ele começa Com a saudação Ele faz A Adorei as almas É uma saudação Que eles usam E ele diz assim Vovô Vovós Senhores da sabedoria E da paz Colocam-me De joelho Diante de tudo Que representam Venham ouvir Minha oração E súplica Ao dia de hoje Tragam paz Para os Corações Que estão Desesperados Seja colo Para os que Se veem Sozinhos E solitários Derrama luz Sobre quem Está Na escuridão Seque As lágrimas Diz que Sofrem Dê ânimo A quem Desistiu Da vida Seja o caminho Para quem Já se perdeu Em nome De Jesus E ao xalá Ouçam a voz De quem Lhe clama Neste momento Seus filhos De fé Clamam Por vocês Ajuda Essa é uma oração Aos pretos velhos Era Comprida Não deu para copiar Toda Que era um pouco Comprida Mas fala De como Esses espíritos Merecem Nosso respeito E o quanto Eles estão Com a gente Então É muito importante O respeito O estudo Porque você Só pode Falar de algo Se você Tiver base Para falar Eu jamais Vou falar algo Que eu não sei Se a linha Falar alguma coisa Sobre algum assunto Eu só posso Tecer um comentário Se eu souber Se não souber Eu escuto Para aprender O que A linha Diz Verdade Meu amigo Infelizmente Nosso horário Já está É um assunto Tão bom Que a gente vai falando A gente tem tanta coisa Para falar ainda É passando Verdade Mas a gente vai marcar Outras Para continuar Esse bate-papo Para finalizar Eu trouxe Uma mensagem E vou terminar Fazendo essa mensagem E uma oração Para a gente encerrar Meu amigo Muito obrigado Muito obrigado Estou muito feliz Muito grata Por você ter aceito Você compartilhar Com a gente Essa experiência Maravilhosa Eu amo Vovó Catarina Tá Então Que seja breve Nosso reencontro Amigo Com certeza Aline Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Que os pretos velhos Possam Te abençoar Te iluminar E proteger Que minha querida Preta velha Vovó Catarina Possa Sempre também Dar o auxílio A quando você precisar E que teu preto velho Possa Guiar você Nesses teus trabalhos Que ele seja Muito abençoado Muito iluminado Para que ele possa Cuidar de você Para que você Tenha ao seu redor Pessoas que queiram Realmente cuidar E estar do teu lado Para aprender Que tenha uma certeza Você tem muito O que passar Você tem muito O que ensinar Ainda E as pessoas Vão aprender muito Com você Como eu também Vou aprender Ouvindo e escutando Os seus lábios Também vou aprender Muito com vocês Então vamos lá Para a nossa mensagem Roda de preto velho Estou só Com os meus pensamentos A voar Meu cigarro De palha na mão Soltando a fumaça No ar Então vejo Se aproximar Pai Tomé Que chega Sem dizer nada E se senta A pensar Nenhuma palavra Se quer Só pensamentos E seu semblante E seu semblante De paz Nada eu disse Mantendo o respeito Quando olho Para um horizonte Nada distante Vejo Vindo pelo caminho Pai João Pai do Congo Que em silêncio Como se fosse Tudo combinado Se achegam Sentam E apoiam Seus queixos Em seus cajados E só me olho Em forma de comprimento O que acontece Penso Sem quebrar Quietude Que impera no ar Nesse instante Por trás de mim Chega Pai Guiné Que bate a ponta Do seu cajado No chão Anunciando A sua chegada E quebrando O silêncio Até então Ensurdecedor Mas só nesse momento Pois logo Se aconchega Em seu canto Com o seu olhar Atento Sem quebrar O encanto Antes mesmo Do meu questionar Já está sentado A meditar Com sua plena Serenidade Pai Firmino Da Angola Nem deu tempo De eu voltar A afirmar Meus pensamentos Percebo a presença De Pai Jacó Que se aconchegou Nesse momento Sem que o percebesse Trazendo consigo Seus pensamentos Logo sinto A vibração Estava completa A roda De preto velho Todos os pensamentos Em uma só Direção Como se fosse Só coração Vibrávamos Os espíritos Desequilibrados Que precisavam De amparo Vibrávamos Pelo amor Que precisava Ser fortificado Vibrávamos Pela justiça divina Que precisava Ser cumprida E por fim Vibrávamos Pelos encarnados Que na terra Se encontram Para cumprir Sua missão Cada um Em seu Merecimento E direção Tudo em silêncio E na mais Perfeita paz Sentiram uma enorme Emoção Nesse momento Pois percebi A felicidade Verdadeira De se doar Por completo Para o seu Semelhante E ao constatar Isso Uma lágrima De alegria Correu Por meu rosto E pingou No chão Batido Não estava Sozinha E não tinha Só a companhia De seis Pretos velhos Mas também A de muitas Entidades Que dentro Daquela vibração Se encontravam Em vários lugares Do plano astral Contribuíam Cada uma Dentro do seu Mistério E recebiam Dentro do seu Mental A força necessária Do poder Da criação Não sei Quanto tempo Durou Mas o suficiente Para chegarmos A uma conclusão Fazemos isso Em mente E coração Logo abri Meus olhos E vi Um a um Se levantando E partindo Sem dizer Uma palavra Sequer Para onde Não sei Mas tinham Em seus semblantes A certeza De mais uma Missão Cumprida Eles apenas Iam Quando Novamente Me vi só Me pus A pensar Soltando A fumaça No ar Preto velho Faz um grão De areia Virar flor Pai Benedito Então Meus irmãos Eu convido Todos vocês Agora A fecharem Seus olhos Sentirem a vontade Abrirem Seu coração Abri sua mente Seu espírito Que vocês Que vocês Possam Nesse momento Se entregar A energia Dos pretos Velhos Das pretas Velhas Se vocês Puderem Se sentirem A vontade Se imaginem Lá Naquela roda De pretos Velhos Cada um Se aconchegando No local Você pode Sentar Do lado De um Colocar Seu rosto Sua cabeça No colo De outro Sentar A frente De cada Um Deles Ouvir O seu Falar Os seus Conselhos Ou apenas Abrir seu coração E chorar Vocês vão ser Acalentados Cada um De acordo Com as suas Necessidades De acordo Com O seu coração Pede Que nesse momento Você sinta O amor O acolhimento A humildade O carinho A sabedoria De cada um De eles Que vai estar Agora dando Um banho De luz De amor Em cada um Curando Todos os seus Males Físicos E espirituais Dando força Para a gente Transpor Os nossos Destáculos E a certeza De que Tudo Passa Que assim Seja E assim Será Salve Nossos queridos Pretos velhos Salve Todos os Trabalhadores Da boa Vontade De Deus Que assim Seja Graças A Deus Que assim Quer agradecer A minha Pessoas Que nos Acompanharam Até agora E quero mandar Um abraço A Edinho Que ele está Aí Edinho é o seu Marido Isso Isso É Edinho um grande Abraço Para você Para estar Aqui Que Deus também Possa te auxiliar Que os pretos Velhos Edinho Possa cuidar Dos teus caminhos Também E Aline Muito obrigado Deus te abençoe Muito obrigado Minha amiga E uma outra oportunidade Estaremos aqui juntos Aprendendo um pouco mais Com certeza Fica com Deus Meu amor Dá um beijo Em todo mundo Tudo aí Um abração Minha amiga Até logo Tchau 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 Tchau